E como vai subir? Subi o que? Pro YouTube Aí você me dá o pendrive, passa pro pendrive toda a dia da manhã Aí você me dá o endereço, tio, do vídeo É claro Ah, caralho Vai, vamos de novo Ah, viado o faro Por que você tá dando risada agora? Caralho, me cura Não, segura isso o pé Na fruta O canto tá na frigideira Com meus olhos em cima da mesa E eu aqui sentar esperando esse veneiro E olha, vou colocar Na frigideira o frango brindar A lasanha vou esquentar Enquanto uma cerveja E como tudo de uma vez Lasanha, frango, chá três E mando buscar um reflim lá no Juarez Vou jantar O bravo eu vou raspar Até eu me abandonar De tanto comer macarrão Vou jantar O bravo eu vou raspar O bravo eu vou raspar Até eu me abandonar De tanto comer macarrão E como tudo de uma vez E como tudo de uma vez Lasanha, frango, chá três E vou buscar um reflim lá no Juarez Vou jantar, vou raspar, até eu me emana, de dano como macacão. Vou jantar, vou raspar, até eu me emana, de dano como macacão.